Música Fala galera da Game Hall, a versão luxuosa do Playstation 4 Slim está mais próxima do que esperávamos Agora, a loja norte-americana Target listou o produto em um de seus panfletos por um valor considerável Então já se acomoda aí e vamos à notícia Música Semana passada noticiamos o tal PS4 Slim Dourado e ao que parece a veracidade dessa notícia está ficando cada vez mais forte Pois recentemente a loja americana Target colocou o videogame em seu panfleto e o listou como edição limitada Custando cerca de 300 dólares, mas quem comprar na Target vai levar por 250, como você pode ver na imagem Como já dito na notícia anterior, este modelo virá com um HD de 1TB e com um DualShock 4 Que também será dourado e que poderá ser adquirido separadamente Vale lembrar que a Sony ainda não se pronunciou quanto a essa informação E a conferência da empresa será no dia 12, próxima segunda-feira, às 10 horas da noite E será exibida em algumas salas de cinema de São Paulo Na conferência, provavelmente a companhia irá carimbar esta informação como confirmado Revelando oficialmente o PS4 Slim Dourado Vamos aguardar Lembrando que os principais destaques da E3 que começam semana que vem Você irá conferir aqui no canal da Game Hall Por isso, já se inscreve aqui embaixo para não perder nada Música E essa foi a notícia do dia, pessoal Não se esqueça de se inscrever para mais novidades Game Hall, a sua revista eletrônica do mundo dos games Música 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 Música